Olá! No dia 10 de agosto de 2022 foi descoberta uma falha de segurança gravíssima nos processadores da AMD. Dessa vez ele atinge só os processadores da AMD. E a única maneira que as pessoas descobriram até agora de evitar que essa falha fique aberta, expondo a segurança desses computadores, compromete simplesmente metade da performance do seu computador. Nem mais, nem menos. Você vai perder metade da performance. E é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno. Meu nome é Sérgio, você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tecno. Não se esquece de dar um like no vídeo pra dar aquela força pro trabalho que eu faço aqui no canal. E deixar um comentário também. Eu adoro ler os comentários de vocês aqui no canal. E se você quiser e puder nos ajudar a manter o canal vivo, considere se tornar um membro aqui do canal. Aqui eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela. Junto com esse montão de gente bonita aqui pra mostrar pra todo mundo o carinho e a força enorme que vocês estão dando. Pai o trabalho que eu faço aqui no YouTube quase todos os dias, às 11 horas da manhã, pra vocês. Tá bom gente? Gente, no vídeo de hoje vamos ver a falha de segurança que chama Squid. Squid e Squip, né? É uma falha que foi descoberta por uma faculdade americana, se não me engano foi a MIT, se não me engano que foram alguns pesquisadores da MIT, se não me engano, tá? Que descobriram essa falha e ela foi descoberta já faz um tempo, tá? Apesar dela ter sido divulgada agora, parece que ela foi descoberta no ano passado já, tá? No final do ano passado, 2021. É uma falha que essa aqui, ela atinge somente os processadores Ryzen da AMD. E são todas as gerações, tá? A primeira, a primeira da geração, a segunda e a terceira. Nós não sabemos se o Zen 4, que é esse chip que vai chegar agora, provavelmente agora em outubro ou setembro, se ele já vai vir, se ele já vai vir com um patch lá de segurança, ou se ele já vai vir imune a esse tipo de, a esse tipo de falha. Mas até o presente momento, essa falha, ela atinge todos os processadores Ryzen, todos eles, tá? A Threadripper também cai nessa, todos que tem a arquitetura Zen, que é o Zen 1, o Zen 2 e o Zen 3, tá? E o que que essa falha faz? Ela é uma falha que ela ataca, ou que ela se beneficia de um recurso que existe no... Deixa eu até mostrar pra vocês aqui no site, que ela se beneficia... Deixa eu aumentar pra vocês aqui. Ela se beneficia de um recurso que tem nos processadores Ryzen, que ele chama SMT, que é Simultaneous Multithreading, que é o SMT. O que que isso daqui faz? Esse Simultaneous Multithreading é aquele negócio que a gente tem nos processadores há muito tempo, que é quando você tem um núcleo e com esse núcleo você simula dois, ou seja, você tem os threads, né? Então, você tem aí o seu Ryzen 5. O Ryzen 5, ele tem seis núcleos, mas quando você olha lá, quando você olha ali no Windows, ele tem 12 threads. Por que 12 threads? Porque ele, pra cada núcleo desse aí, ele faz uma simulação, né? Como se fosse dois núcleos. Então, é por causa disso que quando você abre, por exemplo, aqui eu tô pegando um PC que é da Intel, mas... É a mesma coisa no Ryzen, eu tô usando aqui o i7. Esse i7 aqui, que é o 6700K, ele tem quatro núcleos físicos, mas ele simula com os processadores lógicos oito núcleos, tanto que a gente pode ver aqui, ó. Núcleos quatro, processadores lógicos oito. Se você tiver um Ryzen 9, por exemplo, você vai ver aqui. Se for um 5900X, por exemplo, você vai ver aqui. 12 núcleos e 24 threads aqui. Então, isso, essa é a tecnologia SMT que tem nos processadores. E o que que acontece que essa tecnologia afeta, que essa falha de segurança ataca justamente esse recurso? O SMT, ele usa mais de um núcleo pra ele fazer o agendamento de alguma tarefa. Então, sei lá, o seu processador tem um cache lá, tem um cache lá de memória nele, que ele precisa fazer o agendamento dos cálculos que ele tá fazendo, que ele tá, sei lá, copiando o arquivo, descompactando o arquivo. Ele tem um cache lá que ele fica, que ele usa isso pra ele armazenar as coisas, os cálculos que ele precisa fazer, né? E os processadores Ryzen, eles usam isso em mais de um núcleo, ele usa esse SMT, né? Os processadores da Intel não, eles só usam um núcleo pra eles fazerem isso. Cada um é independente do outro, então ele não faz isso com dois. Por isso que a Intel escapou dessa dessa vez, mas a AMD não, ela usa esse SMT. E quando ele faz isso, o que que acontece? Aí lá, o invasor, ele pode deixar nessa memória cache do seu PC, do seu processador, algum dado malicioso ali. E olha como os caras são espertos. Se os caras usassem isso pra desenvolver tecnologia nova, a gente tava feito, né? Mas não, mas eles usam pro mal, né? Então o que que eles fazem? Eles conseguem achar uma brecha e conseguem armazenar nesse cache do processador alguma informação maliciosa. Aí na próxima vez que você ligar o seu computador, ele vai usar esse cache, não sei como. Eu nem sabia que o cache que é do processador ficava salvo. Quando você desliga o PC, eu achei que ele era igual a memória RAM, né? E quando você desliga o PC, apaga tudo que tá na RAM, né? Mas aparentemente não. E aí ele deixa ali uma falha de segurança. E quando você liga o PC, ele consegue acessar algum site ou alguma coisa, ou algum link que você não está vendo ali, e ele começa a baixar. Aí no caso ele baixa um vírus, né? Algum tipo de malware, né? E ele começa a tomar conta do seu computador sem você saber. Então ele vai ver as senhas que você usa quando você acessa o banco, a senha do seu e-mail, as coisas que você escreve, todos esses dados que a gente tá cansado de saber, né? E isso é muito complicado, porque nem os antivírus pegam, porque ele passa direto no hardware mesmo. Ele já começa na CPU. E até o presente momento, tá? Esse tal de Squip, eles não têm ainda como se livrar disso. A AMD já descobriu isso desde o ano passado. Ela não deu, segundo os sites que eu li, que eu li aqui, a AMD não deu muita bola. Eu tenho até um site que tá aqui em português também, né? Eles falam que eles não têm até agora uma cura pra isso. Pelo jeito a AMD tá trabalhando isso, ou então ela não vai nem dar muita bola. Ela considerou essa falha, tá aqui ó. Apesar de tudo, a AMD afirma que essa falha de segurança é de nível médio. Nível médio. Pra uma empresa desse tamanho, botar uma falha como média é porque não é tão simples assim, né? E ela não tem a cura até o presente momento, mas tem como você mitigar isso. E esse que é o problema que eu disse lá no começo do vídeo. Pra você não ter mais esse perigo de você usar esse multitrading simultâneo, que é como eles deixaram aqui lá traduzido, que é o SMT, você precisa desativá-lo. Você vai lá na BIOS do seu computador, lá no UEFI, né? E você desativa isso. Só que quando você desativa isso, você desativa os threads do seu computador também. Então, sei lá, você tem tipo 12 threads, você vai desativar o SMT, você vai ficar com 6. Você vai ficar com metade da performance do seu computador. É como se eu tivesse com o meu i7 aqui, que já é velhinho já, que tá com 8 threads aqui. Eu vou lá e desativo o SMT lá da Intel, que tem outro nome, né? Eu vou lá e desativo. Aí eu perco metade disso aqui e fico só com 4 núcleos pra poder trabalhar. Vai derrubar muito a performance do computador. Isso aqui é basicamente 50% da sua performance. Então, você não importa o processador que você tem aí. Se você desativar o SMT, você perdeu metade da performance dele. Não importa qual o processador seja. Então, quanto mais forte for o seu processador, menos ruim vai ser o impacto. Mas mesmo assim, o impacto vai ser sempre de 50%, pelo menos, tá? A AMD até agora não disse quando que isso vai ser resolvido. Se vai ela resolver, né? E pelo tipo desse vírus, desse tipo lá de invasão, não é pra você que tá vendo o vídeo ou uma pessoa que nem eu, que tem um computador em casa, ficar muito preocupada não, tá? Isso aqui é complicado pra empresas. Empresas é... Empresas isso é muito complicado. Porque se alguém invade um servidor, alguma coisa assim, eles conseguem pegar dados bem importantes que estão salvos nele, né? E aí fica complicado pra eles. Então, o que essas pessoas que têm servidor e grandes empresas têm como solução até o momento, né? Provavelmente eles vão conseguir fazer um patch pra isso no futuro, né? Igual a Intel já fez várias vezes. Mas, por enquanto, pra não ter problema, se você tem um servidor, tem uma empresa com dados extremamente confidenciais neles, nesses computadores, você usa um PC que tem processadores Ryzen, você deveria desativar o SMT do seu processador, mesmo que isso acarrete na perda de 50% da performance do seu computador. Aí é complicado, hein? É meio difícil. Mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre essa novidade aqui que nós tivemos aqui da AMD. Nós fomos pegos meio de surpresa nessa daqui, né? E vamos esperar que a AMD resolva logo esse problema aqui. Geralmente, quando a notícia bate assim, né? Eles jogam pra mídia assim, é porque eles já estão bem perto da novidade, né? Eu fiz um vídeo semana passada... Semana passada? Não, eu acho que foi essa semana. Eu acho que eu postei na terça-feira, se não me engano. É um vídeo falando sobre uma falha de segurança muito grande que a gente tinha no Windows 11, né? Ele tava perdendo arquivos que estavam criptografados, né? E a Microsoft ficou sabendo disso três meses antes. Depois que ela descobriu a cura, que ela veio a público falar, né? Talvez agora que isso veio a público, no caso da AMD, talvez ela já tenha a solução pra isso, né? Se ela não tiver... Agora ficou pior ainda, porque agora quem não sabia e manja dessas coisas, agora vai ter mais um motivo pra querer invadir esses computadores, tá bom, gente? Então, fica esperto aí, assim que eles tiverem a solução pra esse problema, pode ficar tranquilo que eu vou colocar pra vocês aqui no canal, tá bom, Henrique? Gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil pra vocês, de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Técnico, se esquece de dar um like no vídeo pra dar aquela força pro trabalho que eu faço aqui no canal. E se você já for inscrito e quiser e puder nos ajudar, mas ainda considera tornar-se um membro aqui do canal, que eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, pra mostrar pra todo mundo o carinho e a força enorme que vocês estão dando pro trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom, gente? Eu posto vídeos aqui no meu canal quase todos os dias, às 11 horas da manhã. Eu espero do fundo do coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom, gente? Um abração pra todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho